Olá pessoal, Túlio Anderson aqui e nós trabalhamos com publicidade, propaganda, marketing para as redes sociais, sendo ela Twitter, Whatsapp, Instagram e Facebook. Para você aí que tem interesse de divulgar a sua empresa, entre em contato com a gente pelo telefone 62 99510 8558. Nós também trabalhamos com o YouTube, tá? Então se você quer divulgar a sua empresa, nós trabalhamos com todas as mídias sociais. E se você também precisar aí de maquininha para passar cartão, nós somos credenciados e não indicadores. Portanto, trabalhando com a gente, você vai ter um pacote completo para a sua empresa, sendo ele publicidade, propaganda, marketing e também do lado financeiro. Nós trabalhamos aí com a Mercado Pago, o SumUp e PagSeguro. Então se você precisar de uma empresa que atende vários segmentos, vem trabalhar com a gente, Megapix Produções e Eventos, já está no mercado. Desde quando surgiu o Herbalife lá em 2000, né? Então a gente já tem uma carreira muito extensa aí, trabalhando com publicidade e propaganda, trabalhando aí com marketing digital, que foi naquela época onde surgiu o marketing digital no Brasil, onde começou a explodir. E agora nós temos aí uma bagagem extensa de experiência para trabalhar com você com marketing orgânico, tá certo? Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entre em contato com a gente pelo telefone 629-9510-8558. Eu sou o Túlio Anderson e vou ficando por aqui. Eu sou o Túlio Anderson e 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 eu sou o Tú Obrigado.